Eu vou conversar com a delegada que investiga esse caso, acompanhou todo esse caso, a troca dos bebês, vem investigando desde o começo. Eu te vejo até um pouco emocionada, é isso mesmo? Bom dia, obrigada pela presença. Conta pra gente como é que foi ali, porque só você estava com elas ali quando você anunciou, quando você leu o resultado, o que essas mulheres disseram? Conta pra gente. Bom dia. Na verdade, não tem como não se emocionar com essa história. São duas mães que tiveram seus bebês de fato trocados, o que foi confirmado pelo exame de DNA ontem. E elas estavam bastante emocionadas, bastante abaladas, estão psicologicamente debilitadas e só o tempo mesmo, e acredito que uma ajuda psicológica para ajudar nesse momento difícil, nessa adaptação com os filhos nesse momento. Teve ali algum... Eu já sabia. Ou então, nossa, meu Deus, que alívio. O que elas balbuciaram ali naquele momento, se conseguiram ou se só choraram? Não, elas apenas choraram e foi um choro de eu não acredito, né? Que desespero. Na verdade, foi mais uma manifestação de tristeza, de angústia. Não tristeza por um novo filho, mas pela situação, por confirmar que tiveram os filhos trocados na maternidade. Bom, doutor, agora normalmente o parto, ele é testemunhado por alguém da família, ele é acompanhado por alguém da família. Esse caso a ele foi muito atípico, porque nenhum dos pais estavam presentes, né? Isso dificultou ali, porque normalmente quando a criança sai, já mostra pra alguém o pai que tá ali em melhor condição, a mãe tá ali ainda anestesiada, sedada, mas o pai consegue olhar, às vezes consegue reconhecer, se lembrar de algum traço. E quando esse bebê volta pro quarto, vem pela primeira vez, pode ser que aquela pessoa fala, opa, mas essa não foi a criança que eu vi lá dentro. Mas isso não aconteceu neste caso, né? Isso, por conta do Covid, né? Da pandemia do Covid, tem alguns protocolos a serem seguidos nesse hospital e um deles é a não participação do pai ou de qualquer outra pessoa no parto, que realmente dificulta aí o reconhecimento do filho quando ele a entrega à mãe. E a outra mãe é uma mãe solo, não teve acompanhamento do pai em momento nenhum, certo? Isso. E, doutora, a questão do registro dessas crianças, como é que se procede? Porque eles já estão registrados com os nomes que elas escolheram. Isso, os advogados estão cientes, apenas um está registrado e provavelmente vai haver uma ação judicial, o Poder Judiciário, pra poder cancelar esse registro e fazer um novo registro. Uma coisa demorada também, que vai às vezes, né? Depende dos trâmites da Justiça, é isso, certo? Isso, depende do Poder Judiciário agora. E agora, de fato, o que aconteceu ali dentro daquele hospital? O que aconteceu? Qual foi a origem desse erro? Bom, nós estamos investigando, o inquérito está sendo concluído, terminando algumas oitivas, apurando o artigo 229 do ECA, que é a identificação errônea desses neonatos, foi feita uma identificação errada, é o que nós estamos apurando e ainda não concluímos. Mas, provavelmente, o que aconteceu foi que na hora da entrega pras mães, os bebês foram entregues de forma contrária, de forma errada. E aconteceu aí, nesse caso, a troca, nesse momento, no momento da entrega pras mães nos quartos. Anotaram os nomes ali na pulseirinha e colocaram as pulseirinhas trocadas nas crianças? O sentido da investigação é esse, porque o delito é justamente essa identificação errada. Até o momento, nós ainda estamos apurando se essa identificação da pulseirinha foi feita de forma errada. O hospital, obviamente, ele informa que não, que foi feita de forma certa, mas que no momento da entrega pras mães é que teve essa troca. Doutora, tem algum tipo de auxílio psicológico pra essas mães? Como é que é esse acompanhamento de agora em diante? Bom, o hospital já se dispôs a ajudá-las com psicólogos, com ajuda de qualquer natureza que elas precisem, até mesmo pra elas enfrentarem esse momento tão difícil agora. É, elas precisam, né? Eu me lembro de acompanhar o caso de Trindade, dos bebês que foram trocados em Trindade também, há mais ou menos dois anos atrás, não me recordo ao certo a data, mas foi um trauma tão grande pra essas famílias, foi um abalo tão grande. Eles foram expostos, sim, na época da troca dos bebês, da destroca dos bebês, foi aquele momento dramático ali na delegacia, e nunca mais essas famílias quiseram aparecer. Eles se esconderam da mídia, eles têm total aversão a aparecer, a gente até tenta, as pessoas têm curiosidade de acompanhar esses casos, saber como é que vai ser a adaptação de agora pra frente, mas normalmente eles se fecham muito, né? Natural. Isso, geralmente depois de uma exposição, depois de passar por um momento tão emocionante, uma dor, uma tristeza que foi esse momento na vida deles, eles preferem ficar reclusos, seguindo sua vida, sem qualquer contato com a imprensa, ou mesmo com as pessoas em geral, pra evitar lembrar esse trauma que foi na vida deles. Agora eu vou aqui até fazer o papel do advogado diabo, né? Os da imprensa, a gente trabalha com isso, mas é de fato necessária toda essa exposição ali, mostrar a destroca, mostrar ali as mães naquele momento de tanta fragilidade, ou é inevitável por conta da repercussão, de fato, do caso? É, de fato, acredito que seja inevitável, porque é uma situação que se tornou pública, elas, também tudo era questionado, se elas queriam, se elas desejavam falar, sempre da vontade delas, às vezes manifestar o que elas estavam sentindo, e até mesmo a troca, a destroca, foi feita no momento delas, depois que elas absorveram toda essa situação, digerir essa confirmação desse DNA, então foi feito tudo no momento delas, nada imposto, apenas aquilo que elas quiseram manifestar e fazer. É, bom, eu digo agora que o mais dramático já foi exposto. Já que o mais dramático foi exposto, se essas mães quiserem continuar abertas a contar para a gente, para a sociedade, como é que está sendo essa adaptação, vai ser bem-vindo também, porque a gente fica na torcida pelo final feliz, a gente fica ali, de fato, na expectativa de que esses bebês vão se adaptar bem, as mães verdadeiras, e que essas mulheres também, fortes como são, vão dar um jeito também de fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. A gente agradece a sua participação aqui, e eu também fico muito feliz de ser uma mulher na condução desse caso, porque tem uma sensibilidade...